Bracinha da aldeia, uma salva de palmas! Bracinha da aldeia! Ela usa ou outra? É bom, vamos ficar aqui, olha que plateia maravilhosa! Boa tarde, senhoras e senhores! Boa tarde! Um metro e vinte e oito! Um metro e vinte e nove? Ah, mas não, chaveirinho, cumprimente as pessoas! Ah, tá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Deixa eu ver que vem aqui, desculpa! Cumprimente em geral! Ah, tá! Geral, geral! Tem algum geral na plateia? Não, senhoras e senhores! Tem um avô para as pessoas! Ataca a mãe! Alô? Mãe, que vergonha! Eu tô aqui no circo de casa! Não posso falar agora! Olha o fogo! Quando eu disser boa noite, senhoras e senhores, você diz igual! Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores! Igual! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhoras e senhores! A mesma coisa! Boa noite, senhores! Não é assim! Vem aqui! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhores! Boa noite, senhoras e senhores! Ah, por que não? Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhores e senhores! Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite! Nós estamos muito felizes de estar aqui no circo do quintal! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhoras e senhores! Vocês podem perceber, a gente é bem bonita, né? Inteligentes! Charmosas! E vamos fazer um número! Que número! Que número! Eu me sento agora! Deixa comigo! Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que comem, que guardam e ficam bem fofinhas Que cantam, que dançam, que são umas gatinhas Miau! Obrigada, meus queridos dourados! Aê! O Marcelo é bonito! Liga o nosso Facebook Nosso Instagram E deixe várias curtidas e comentários por lá, hein? Tchau, gente! Tchau! Que bonito que tem aí! Palmas pra ela, gente! Que bonito que tem aí! Que bonito que tem aí!